Bom dia, minha vez. Ah, bom dia, senhora. Eu vim pagar uma conta. Filha, o que você tá fazendo? Tô jogando, mãe, tô jogando Roblox. Ai, tá bom. Ai, essas crianças de hoje em dia, né, deixa eu ver aqui os seus documentos, só ficam no telefone, no tablet, né? É verdade, eu vou pagar em dinheiro, tá bom, senhora? Ah, ok, ok. É a conta de água, tá? Tá tudo certinho com o sono. Ah, não, morri, afi. Ai, filha. Isso, obrigada. Tá bom. Se tiver troco, a senhora pode ter alguma coisinha aí? Sim, tem um troco, sim. E tem o raspadinha, o crédito? Tem, tem uma raspadinha grátis, você quer? Ah, quero, claro que eu quero. Tá bom, toma aí. Tá, então a senhora pode me dar uma raspadinha e a minha conta paga, se faz favor. Ah, toma aí. Ah, filha, você quer raspar? Não, raspa você, mãe. Ai, tá bom, mamãe vai raspar aqui, vamos ver o que que vem, se eu ganho alguma coisa. Você nunca ganhei nada. Alguém já ganhou aqui nessa lotérica? Não, nunca. Ah, já vi que não vai ser grandes coisas. A minha conta tá paga? Sim, tá paga, tá tudo certinho, moça. Ah, então tá bom, vamos raspar, vou raspar aqui mesmo, não tem ninguém na fila. Olha, gente, tá saindo... Eu ganhei. O quê? O quê? A gente tá falando sério? Sim, saiu três carros aqui, riscadinhos. Peraí, deixa eu gravar. Grava, filha, que eu ganhei, moça. Moça, então vai vir um carro aqui pra te entregarem. Jura? Entrega na hora? Sim, entrega na hora. Filha. Então vamos lá pra fora, rápido, mãe. Filha, nós ganhamos um prêmio no dia do seu aniversário. Nossa, nós temos muitas faturas. Nem acredito, filha. Foi o dia de hoje, me deu sorte. Moça, a senhora já não ficou pedindo o meu prêmio? Sim, eles já estão chegando, já pode descer. Peraí, eu tô gravando pro chat do YouTube. Grava, filha. Ganhamos um prêmio na raspadinha. É, pronto. Vem, mãe, já tá chegando. Ai, vamos lá, filha. Mas será que é bonito o carro? Não sei. Como é que será o carro, moça? Ah, é um carro gigante, pelo que eu ouvi falar. Quem nunca ganhou aqui, deve ser um carro, se for um carro de brinquedo. Não é, não. Eu garanto. Filha, no dia do seu aniversário. Olha, é aquele ali que tá vindo ali, ó. Em cima de um caminhão, um carro zero quilômetro. É, eu falei que era um carro grande, moça. Olha, filha, filha. Filma, filha. Filma pra mostrar pro papai. É esse aí. É um convicível. Com licença, aqui é do prêmio. É, moça, olha, eu ganhei na raspadinha. Eu trouxe um prêmio, mas eu tenho que conferir o bilhete da raspadinha. Ai, moça, tem certeza que esse carro é meu? Não sei, primeiro eu tenho que pesquisar. Ou é seu, ou é da pequenininha aí. É pequenininha, sua filha? É minha filha, é aniversário dela. É. Tá bom. Olha só, se não for real, só que eu vou ter que ir embora. Não, moça, olha aí. É real, ela acabou de comprar. Ah, viu? Olha aí, qual fé? Três, três. Carro, 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 carro dois, carro três. Isso mesmo. Gostou? Ganhou, vocês ganharam. Meus parabéns, vou tirar o carro daqui, hein? Tá bom, moça. Tá bom. Esse carro é zero e muito caro. Gente, filha, é um carro de rico. Eu sei, mãe. Nossa, vocês são muito sortutas, hein? É verdade, minha mãe que é. Olha, minha filha vai postar isso, a sua loja lotérica vai lotar, hein? Ai, é verdade. Vai ter muito movimento, o pessoal vai querer ganhar carro aqui. Moça, cuidado pra não arranhar. É, cuidado. Vão falar que é fake. Ai, filha, eu não tô acreditando. Já pensou a gente chegar lá em casa com esse carrão? É, como é que o pai vai ficar, né? Tchau. Tchau, moça. Tchau. Obrigada. Ai, filha, vamos nos despedir da moça da lotérica, que ela foi muito gentil. Tchau, moça. Obrigada. Obrigada. Eu nunca acreditei nessa história de prêmio. Ah, de nada. Vocês são vencedoras mesmo. Ai, obrigada. Muito sortuda. Bem, filha, obrigada. Vamos, tchau. Tchau. Nossa, uma família dessas. Bota o cinto, filha. Preparada? Tô preparada. Ai, meu Deus, vai sair aqui muito rápido. Vai baixar a coisa mais... Ai, que lindo nosso carro, filha. Nossa, tem que ficar novo. Uhul. Ai, que beleza, minha filha. Eu ia ficar tão feliz com esse salgadinho. Ai. O que que é isso? Molenguinho embaixo do meu pé. Ai, eu não acredito. Eu pisei no cocô. Ai, droga. E agora? Ai, deixa eu arrastar aqui na grama. Ai, minha esposa chegou. Que carro é esse? Oi, pai. Amor, você não vai acreditar. É. O que? Conta, filha. A gente comprou uma rafadinha lá na loteria. Certo. E a gente ganhou esse carro. Ganhamos, mamãe. Isso não existe. Olha aqui, eu até publiquei no short do YouTube. Que isso, filha. É verdade. Empiralizou. Nossa, é sorte porque esse é o aniversário, hein, filha. É verdade. Amor, que cheiro é esse? Ah, eu pisei no cocô ali. Tinha um cocô ali. Eu tô aqui com os salgadinhos da nossa filha da festa. É, cara. Alguém passeando com o cachorro não limpa as coisas. Pô, carinha. Tudo bem, amor. Olha, tem que buscar o bolo, amor. Ah, o bolo? É, sim. Mas recomendou? Sim, amor. Vamos todos no carro novo. Era isso que eu ia te falar, amor. Minha chefe me ligou. Não sei por quê. Nas minhas férias, mas ela me ligou. Estranho, amor. Você tá de férias. É, eu sei, né? Muito estranho, mas você pode entrar, amor, com os salgadinhos e já preparar a mesinha da nossa filha. E eu aproveito e ando nesse carrão e vou lá ver o que minha chefe quer. Ah, então tá, amor. Ah, eu morri. Ah, filha. Amor, você tá jogando o dia todo. Ah, mas hoje tudo bem, né? Aniversário dela. É, amor, você vai amar o carro. Não esquece o bolo, hein? Já tá encomendado. Não, com certeza. Eu vou passar lá. Vou lá na minha chefe, ver o que ela quer e já volto, tá? Tá bom, tchau. Vai, vai lá. Tchau, filha. Te amo, tá? Vem, filha. Tchau. Nossa, que carrão. Uau, olha o barulho desse motor. Nossa. Minha esposa é muito sortuda mesmo, hein? Foi no dia do aniversário da minha filha. Ela é uma menina de sorte mesmo. Ai, ai. Para, filha. Sabe em cima de mim. É, mas é meu aniversário. Tá, pera, deixa a mamãe atender. Oi, chefe. Hã? Sim, eu sei. Passar aí? Como assim? Você vai trabalhar hoje? Por quê? Eu não acredito. Eu vou levar minha filha. A gente vai passar rapidinho na agência. Ah, o que que houve, mãe? Filha, eu não acredito. O quê, mãe? Eu ganhei o prêmio de melhor funcionário do banco. Como assim? Você ganhou um prêmio de melhor funcionário do banco? Sim, filha. Vamos lá pegar meu prêmio rapidinho, filha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mãe. Teu aniversário tá me dando sorte. Não, você que é sortuda. Deixa eu ver aqui. O que que é, chefe? Agora eu fiquei um pouco preocupado. Já pensou se acontece alguma coisa de má? Vamos ver, né? Vamos ver o que que minha chefe vai querer falar comigo. Não é possível. Me chamou num dia de folga, dia de férias. Ah, finalmente chegou, Osvaldo. Com licença. Entra, isso. Vem cá. Oi, chefe. Tudo bem? Eu vim mais rápido que eu pude. O que que aconteceu? Posso ajudar em alguma coisa? Porque eu não sei o que que tá acontecendo. Eu tô de férias, né? Sim, eu sei. Então, nós estamos precisando cortar alguns funcionários, sabe? Ah, eu entendo. Sim, sim. Então. E o seu nome, bem? O seu nome tava no topo da lista. Como assim no topo da lista? Eu tô de férias, chefe. Então tá de férias e não precisamos mais voltar. Repetido. Chefe, mas eu nunca me atrasei. Eu sempre fui um ótimo empregado, funcionário. Pois, pois. Mas o seu nome tá na lista, então você vai primeiro. Vai. Mas, chefe, você acha que isso é justo? Cadê meu dinheiro das férias, meu décimo terceiro? Eu já vou te dar o cartão. Tá tudo na conta. Isso é o quê? Meu papel de demissão? Sim. Tô assinando aqui. Mas eu não me demito. Eu tô te demitindo, exatamente. Ah, esses escritórios de advocacia, hein? É, é assim que funciona. Ó, vou pegar o seu cartão, tá com tudo o seu dinheiro lá e depois você vai embora. Não precisa mais voltar. Não precisa mais voltar, senhora. Não tem certeza? Sim, certeza absoluta. Então tá bom. Então tá bom. Poxa, hoje é aniversário da minha filha. Tenho um pouco mais de compaixão. Não tenho nada a ver com isso. Toma aqui, seu cartão. Tá bom. Sim, senhora. Ok. É a mesma senha? Sim, sim. É a mesma senha de sempre. Tá bom. Com licença e obrigado por tudo. Tchau. Bom resto das férias. Obrigado. Bom trabalho. É, obrigada. Que você não tenha férias nunca na tua vida. Tchau. Eu não acredito que eu fui a funcionária padrão. Oi, tudo bem? Eu sou a filha dela. Olá, tudo bem? Aqui tem um troféu de funcionária padrão, funcionária do mês. E você vai ser a diretora regional do banco. Não acredito. Eu vou receber um dinheiro por isso. Meus parabéns. Vai receber uma pequena prevalência do triênio. Obrigada. Eu sempre quis ganhar essa estátua de funcionária. Ai, mãe, que linda. Eu vou gravar. Segura, filha. Segura. Mãe, nossa. Meus parabéns. Então, olha só. Vou ligar aqui, liberando o dinheiro do aplicativo. Tá bom? O dinheiro que você merece. Obrigada, senhor diretor. Deixa eu fazer só uma foto aqui. A chefe e a funcionária do mês do banco. Ai, obrigada. Muito feliz. Eu amo trabalhar nesse banco. Parabéns, nova diretora regional do Brookhaven Bank. Obrigada. Eu vou voltar quando acabar minhas férias, tá bom? Tá bom. Boas férias. Continuação de boas férias. E parabéns, menininha. Hoje é seu aniversário, né? É, hoje é meu aniversário. É sorte do dia. Obrigada. Meus parabéns. Que menina soltuda. Deu sorte pra mamãe, hein? Obrigada. Tchau. Filha, vamos pra casa. Mãe, é a primeira vez que eu seguro um troféu. Ai, deixa eu passar aqui no banco primeiro pra pegar o dinheirinho desse cartão. Como é que eu vou falar pra minha esposa que eu fui demitido? Meu Deus, em pleno dia do aniversário da minha filha. Mas tudo bem, eu vou dar um jeito. Eu sempre fui um funcionário padrão. Eu vou dar um jeito. Vou pegar essa merreca aqui. Nossa, que pouco dinheiro. Foi meio período de férias. Ah, não. Passa o dinheiro. Passa o dinheiro. Hã? É isso mesmo. É um assalto. Passa o dinheiro. Ai, meu Deus. Não, hoje é aniversário da minha filha. Tem que ter a ver com isso. Me dá seu dinheiro. Mas calma, senhora. Calma. Tá bom, então. Calma. Isso, eu vou tirar. Abaixa a arma. Eu vou tirar. Calma, eu não tô nem postergando nada. Toma aí. Me dá o dinheiro. Tá bom, calma. Isso, obrigado. Obrigado. Mas era o único dinheiro que eu tinha hoje no aniversário da minha filha. Eu nem comprei presente pra ela. O problema é seu. Vou tirar. Isso. Isso. Segue andando. Tchau. Tá bom. Meu Deus. Que pesadelo. Hoje, pelo menos, eu tô com um carro ainda. Esse carrão. Ah, meu Deus. Nossa, tá com pouco combustível. Vou parar no posto de gasolina porque eu tenho que abastecer. Já pensou se eu fico enguiçado na rua sem gasolina? Era só o que me faltava. Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu contar aqui. Tem umas moedinhas aqui. Dá pra eu botar uns dois litros de gasolina. É o único dinheiro que me sobrou. Aquela ladra roubou o meu dinheiro. Oi, otário. Oi, oi, oi. Vamos pra cima. Passa o carro também. Passa o carro também. Meu Deus. Você já me roubou hoje. Agora eu vou roubar o carro. Ai. Isso. Toma. Tchau, otário. Não faz isso. É o carro da minha esposa. O problema é seu. Agora é meu. Ai, a gente ganhou esse carro hoje. O problema é seu. Ah, não. Meu Deus. Isso só pode ser um pesadelo. Eu devo estar dormindo ainda. Não é possível. Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que ir andando pra casa. Meu Deus do céu. Nossa. O que mais pode acontecer comigo? Primeiro pisei no cocô. Depois fui demitido. Assalto. Ai. Pronto. Acho que agora já não falta mais nada acontecer comigo. Chuva. E agora, sem guarda-chuva, vou andando pra casa. Ah, agora eu não vou ficar resfiriado, mas deixa pra lá. É tudo que minha culpa mesmo deve ser. Filha, eu tô tão ansiosa com a sua festinha. Hoje foi um dia excelente. É verdade, mãe. Tô muito feliz. Nossa, cadê o pai comer o bolinho? Ele tá demorando. Olha, já que você falou isso, é verdade. Ele tá demorando, filha. Ai, deve estar fazendo mais alguma surpresa pra mim. Imagina. Como é que eu vou falar pra minha esposa e pra minha filha que aconteceu isso tudo comigo? Eu acho que elas vão acreditar. Elas precisam acreditar. Mas olha só o que aconteceu comigo, em pleno dia do aniversário da minha filha. Amor. Filha. Ah, pai. Olá, menina. Por que você tá assim? Olá. Aconteceram muitas coisas. Pai, é o meu bolo. Cadê o bolo, Osvaldo? Eu não consegui. Não consegui nem chegar perto de pegar o bolo lá da encomenda. Meu Deus. Como assim, pai? Olha, aconteceram muitas coisas comigo. O dia de hoje tá sendo um tremendo azar pra mim. Eu sou um pai mesmo muito azarado. Fala, pai. O que que houve? É, eu tô esperando, Osvaldo. Primeiro eu pisei no cocô. Ó. Depois eu peguei o carro e fui lá. Até a minha chefe. Fui demitido. E depois de ser demitido, eu parei lá com o cartão pra pegar, pra sacar um dinheiro. Fui roubado. Fui pro posto de gasolina. Fui roubado. Aí roubaram o teu carro, amor. E depois, quando eu achei que nada mais pudesse acontecer, caiu a chuva e me molhou todo. Eu vim andando pra casa. Olha, eu tô indo pro quarto. Tá, tchau. Filha, filha. Osvaldo, você viu o que você fez? Desculpa, amor. Não foi minha culpa. Você estragou o aniversário da nossa filha. Desculpa ter decepcionado você e minha filha. Não foi minha intenção. Amor, você chegou aqui num momento de felicidade e jogou toda essa tristeza na cabeça de uma criança. Sim, é verdade. Eu me perdoa, amor. É uma vergonha, sinceramente. Você é uma pessoa muito azarada, Osvaldo. Não é possível. É verdade, mas é hoje. Hoje tá sendo meu dia de azar. Nem sempre é assim. Você sabe disso. Osvaldo, você dá um jeito de arrumar um bolo. Meu Deus, agora minha esposa e minha filha estão chateadas comigo e não entenderam. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou, custo o que custar, eu vou conseguir esse bolo de aniversário da minha filha. Alguma coisa eu tenho que fazer certa. Filha, filha. Filha, filha. Oi, mãe. Filha, vem cá, filha. Tá tudo bem? Por que você subiu tão chateada? Foi porque não tinha bolo? Não, mãe. Não é por isso. É pelo quê, filha? Eu tô me sentindo muito mal pelo papai. Por que ele é tão azarado? Ele pisou no cocô primeiro. Aí depois foi demitido. Aí depois foi assaltado. E aí sim, pegou chuva. É verdade, filha. Você ficou com pena do seu pai? Sim, mãe. Muito. Todinha. Ele merece mais. Você tá certa, filha. A mamãe foi muito rígida com ele. Ah, e ele ainda esqueceu o bolo. Ah, filha. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos até a padaria, encontrar o papai, dizer a ele que tá tudo bem e a gente traz o bolo com ele. O que você acha? Tá bom, mãe. Vamos. Vamos rápido. Porque eu acho que a chuva já parou. Não, tá chovendo. Mamãe vai chamar um táxi. Isso. Nossa, então vamos. Vamos lá. Vamos atrás do papai. Olha, filha, o táxi tá virando ali, ó. É, vamos virar. Vem rápido. Táxi, táxi. É aqui. Eu sei, tô parando. Ai, vamos lá, filha. Papai deve estar todo molhado, coitadinho. Eu sei qual a padaria que ele foi. Vem. Tá. Pronto. Graças a Deus. Alguma coisa deu certo hoje. O bolo da minha filha tá aqui. Lindo. Lindo e maravilhoso. Nossa, minha filha, acho que vai ficar feliz e vai me perdoar. Eu acho que sim. Agora eu vou. Uhul. Que beleza. Larararara. Ah, ah, ah. Meu Deus do céu, moço. Você pula o meu carro. Osvaldo. Ai, moço, você conhece ele? É o meu marido. Ele deve ter morrido e ainda amassou o bolo. Ai, é o meu bolo. Pai, o pai, o pai, você tá meio pai. Osvaldo, fala comigo, aguenta, filha. Eu vou embora. Meu Deus. Doutora, doutora, eu sou a esposa do Osvaldo Ferreira. Ah, sim, sim. Ele tá reagindo muito bem agora. Você já pode ir lá vê-lo. Ai, ele faturou muita coisa. Ele vai sobreviver? Sim, sobreviver ele vai. Mas ele faturou muita coisa. Ai, meu Deus do céu. Ele já tá consciente? Nós podemos ir lá? Sim, moço. Eu já falei que você pode ir lá, tá bom? Olha aí, ele tá todo quebrado. Amor, eu tô bem, amor. Filha, você tá bem, filha? Me diz que eu vou lá. Calma, senhora Osvaldo, calma. Eu vou retirar o cone, aí você pode falar, tá bom? Abogado, abogado. Ele tá todo enforcado, moça. Tira isso dele. Calma, isso que eu tô fazendo. Tô fazendo direito. Calma, calma, filha. Ai, que bom, filha. Minha cara tá muito feia. Não. Não, amor. Filha, me perdoe, filha. O seu bolo amassou todinho. Desculpa, filha. Eu faço tudo errado. Eu sou um azarento, filha. No dia do seu aniversário, tudo deu errado. Me desculpa, filha. Me perdoe. Tá tudo bem, pai. Tá tudo bem. Não foi sua culpa. Eu não fiquei chateada por causa do bolo. Eu fiquei muito triste por você. É verdade, amor. O importante é que você tá vivo e nós estamos bem. Sério? Você me perdoa, amor. Vocês me perdoam. Quando você ficar bom, a gente faz uma festa, né, filha? É verdade. Pai, o que que importa hoje, hein? Obrigado, amor. Vai ficar tudo bem, pai. Você vai melhorar, tá? Com certeza. Obrigado pela compreensão de vocês, filha. Nós somos sua família. Aê! Parabéns! Feliz aniversário, menininha. Manda a equipe aqui de enfermagem. Me solidarizamos muito com vocês aí. E trouxemos o bolo. Meu Deus! Isso é bobo, filha. Meu Deus. Bolo pra você no dia do seu aniversário. Filha, você só tem sorte, né, filha? Você é uma menina muito sortuda e a mamãe também. Muito obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Doutora, eu posso comer o bolo? Não. Ah, eu não posso. Eu sou azarado mesmo. Amor, ainda bem que você tá se recuperando. Olha, filha. É verdade. Eu falei pra ele como é que ele tava. Ô, pai, e olha tudo, cara, como tava engraçado. Tava toda passada. Gente, nossa, filha, que vergonha. Filhou tudo, amor. E eu publiquei na internet e viralizou. Tá todo mundo fazendo meme com você. Não acredito. Com licença, é a residência do senhor Oswaldo Ferreira. Por favor, eu preciso falar com o senhor Oswaldo Ferreira. É urgente. Boa tarde. Sim, sou eu. Oswaldo Ferreira sou eu. É o meu pai. O que a senhora deseja. Quem é essa mulher aí? O que pode ser dessa vez, amor? Sim, por favor. O que a senhora tem pra falar? Eu sou advogada e represento os Correios. Advogada? O senhor recentemente foi atropelado por uma viatura da nossa frota. Fui, 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 fui. Pois o senhor está bem? Está vivo? Ah, tô me recuperando, né? Pois sim. Mas ainda não consegui nem procurar emprego porque eu tô muito debilitado. Sim, sim, acredito. Pois nós trouxemos aqui uma indenização. Indenização? Sim. Você não vai ficar sem seu dinheiro, senhor Oswaldo. Receba aqui. Nossa, receba. Custas. Sim. Isso. Amor, você tá recebendo... Ah, filha, ele tá recebendo dinheiro pelo acidente de carro. Ai, que bom, mãe. Que sortudo. Até que enfim, né? É verdade. A sorte tá batendo na porta do seu pai, né? É. Depois de tudo que ele passou. Então, senhor Oswaldo. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nada como um dia após o outro, não é verdade? É verdade. Mas olha, a empresa de correios indeniza muito bem as pessoas que são machucadas e lesadas. Obrigado. Temos aqui também um veículo zero de última geração. Nossa, amor, amor. Esse carro é igual ao senhor que foi roubado. Ele é teu, amor. Esse carro é meu, doutora? Sim, esse carro faz parte do projeto de indenização. Eu espero que o senhor não tenha mais nada a reclamar dos correios. Nunca reclamei dos correios. É, nem eu, nem eu. Obrigado, tá? Então, eu fico embora. Adeus. Olha isso, amor. Meu Deus, amor, finalmente a sua sorte voltou, amor. É verdade. É mesmo, a minha sorte mudou. Graças a Deus, graças a vocês, famílias. Eu amo muito vocês. A nossa maior sorte é a família junta. É verdade. A família unida permanece unida. Com certeza. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like, galerinha. Oh, like, meus inscritos. Like, galerinha. Oh, like, meus inscritos. Um beijo para os que participaram, para os que estão assistindo.